Esse vídeo é sobre uma coisa que eu considero uma doença da nossa geração Chama-se a segunda opção Eu tava treinando esses dias o CEO de uma companhia Um cara super legal, jovem, mais jovem que eu Tava treinando ele pra uma apresentação E ele disse pra mim que ele não tem segunda opção Ele não tem um plano B Segundo ele a gente gasta muita energia no plano B, C, D Que a gente poderia estar gastando no plano A E fazer ele dar certo Ou mudar ele no meio do percurso Mas não ficar com esse monte de alternativa Isso é uma coisa que me pegou particularmente Porque eu vivo esse dilema Dizem que o signo de gêmeos tem a ver com isso, né Não é tão indecisa, mas eu analiso sempre as 200 possibilidades daquilo E isso traz muita angústia pra nós todos É você tá com alguém pensando Puxa, se der errado Se não der certo esse relacionamento Então eu tenho tal e tal e tal alternativa pra correr Seja de pessoas ou de outras coisas pra fazer Ou de outro lugar Aí eu vou entrar nesse emprego Mas se não der certo Eu vou fazer isso, isso, isso e isso É bom a gente se precaver Mas isso tá virando uma loucura Uma ansiedade de futuro Você não escolhe nada e fica paralisado Porque você tem muita coisa pra escolher Ou você escolhe, mas não coloca todo o seu foco lá Fica se dividindo Emocionalmente isso é muito complicado Às vezes vai acontecer essa situação na vida Sei lá, você tá num trabalho E recebe uma proposta E aí você fica naquela de tentar escolher Agora você está numa coisa e não está lá É um inferno Então eu queria dividir essa ideia dele Da qual eu compartilho Ter um plano A Acabou Gaste toda a sua energia aí Não fique preocupado com o plano B, C e D Eu sei que nos ensinaram isso Eu tô sugerindo Essa alternativa Que me traz muita felicidade Toda vez eu tive que tratar isso em terapia, gente É lógico que existem outros projetos Outras pessoas Outras famílias Outros sócios Outros tudo, tudo, tudo Outras maneiras de fazer todas as coisas Mas escolha a sua maneira E viva isso Plenamente Assuma isso Investe nisso Vai com fé nisso daí que você tá querendo Com toda a sua força Não se preocupe com o plano B, C e D Se você precisar, ele vem Nossa, Shirley, que loucura Isso é muito, você tá louca Talvez, talvez Até eu falando eu penso Meu Deus, que amassado Mas eu quero dividir isso com vocês Você vai fazer um plano? Vai, meu filho Vai com vontade Assume mesmo Esse trabalho Essa família Esse amor Essa cidade que você tá agora Assume Ou muda logo Mas assume Assume o lugar onde você tá Tem um outro colega Que é o Hélio Leites É um artista plástico Muito legal De Curitiba Aliás, procurem o trabalho dele Ele é fenomenal Ele usa palito de sorvete Palito de dente Pra fazer obra de arte É incrível Ah, e eu até tenho uma obra de arte dele Eu vou mostrar pra vocês No final desse vídeo E ele fala assim Nossa Que bom que Deus não me deu uma loja Porque eu não consigo nem cuidar direito Dessa barraquinha aqui Não é genial? Isso sempre acontece comigo Eu me mudo Pra uma casa Quando eu consigo organizar tudo E dar conta daquilo Eu consigo ter uma nova oportunidade Mas eu preciso abraçar Eu preciso segurar aquilo Entender, aceitar Viver Quando eu consigo viver aquilo Inclusive espacialmente Assim Quando eu consigo organizar Eu consigo passar de fase No joguinho Tá aqui A obra de arte Pra terminar o vídeo E uma das coisas mais lindas Que o Hélio faz É contar as histórias Eu vou contar a história Mas não vai ser como ele E me desculpe Hélio Eu não sou tão boa quanto você Pra contar a história Mas vamos lá Esse é o presépio Engraxadinho Ele se inspirou Numa história De um rapaz Que queria ser engraxate Mas aí ele perdeu Aos 12 anos mais ou menos Ele perdeu a caixinha De engraxate dele E depois de muitos anos Ele fez faculdade de medicina E virou médico E no dia que ele ganhou O diploma dele O pai dele Foi lá E deu de presente Pra ele A caixinha de engraxate Que ele tinha escondido Porque o pai dele Queria um filho médico Aqui atrás Tá escrito Deus não escolhe O lugar pra nascer Quanto mais pobre É o tempo Mais nobre É o exemplo Isso é o que eu uso Na minha casa no Natal Eu não tenho pinheirinho Eu não tenho essas coisas É só o presépio Engraxadinho Então aqui tem o anjo Que anunciou a chegada Do menino Jesus E aqui tem O presépio Eu vou por bem perto Ali vocês podem ver Ui O menino Jesus Os pastores Todo mundo Tinham muitas pessoas Muitos pastores E todos trouxeram presentes Pro menino Jesus Um deles Só tinha essa ovelha negra Que sabia dançar Em cima da bola Então Ele deu essa ovelha Pra Jesus Eu vou ler aqui embaixo Pra vocês O pastor não tinha riquezas Para oferecer ao menino Jesus Mas ele tinha Uma ovelha negra Na família De nome Li Rita Que sabia dançar Em cima da bola Ele deu Um show Ele deu O talento De presente Para o menino Jesus Porque geralmente A ovelha negra Da família É super talentosa Me incluo Então tá aqui O presépio Engraxadinho Pra vocês E essa reflexão De você usar O que você tem De você ter um plano A E ir com tudo Nesse plano Se é ele que você tem Vai com tudo Vai com fé Que a fé não costuma Um beijo Um beijo